Olhe o mapa, Uren. Esse é o rio Danúbio. Nossa frota passará por aqui. E seguiremos por esta linha até chegar aqui, onde nos posicionaremos. E aqui será o campo de batalha. Mas a morte estará com o Senhor. As batalhas, a matança, muitos vão morrer. E as famílias serão destruídas. Não vamos conseguir a vitória se pensarmos assim. E não quero que se preocupe com nada disso. Na guerra vale a lei da morte. No fim das contas, eu não inventei a guerra. O homem vai à guerra para sobreviver e ser o mais forte de todos. Por isso, preciso erguer meu estandarte mais alto que do meu pai, o sultão Selim. Sua majestade é tudo o que eu tenho no mundo. Não tenho família, nem amigos. se não votar, eu não sei o que vou fazer. Se não votar, eu não sei o que vou fazer. O reino ainda não foi dormir. Estava te esperando, meu sultão. Como pôde me deixar? Eu não gosto de ver seus olhos com lágrimas. Eu não gosto de ver seus olhos com lágrimas. Eu preciso chorar. Você vai embora e eu vou morrer. Você não vai morrer. Está proibida enquanto viver. Entendeu? Não pode. Eu me apaixonei e meu coração voltou a bater. Se você pudesse saber o quanto eu te amo. Alá respondeu às minhas preces e recompensou minha paciência. Agora eu sou prisioneiro dos seus olhos. Eu vou te acompanhar com amor, minha mulher. Só tenho seus olhos como refúgio. Eu vou te acompanhar com amor, minha mulher.